Olá amigos da sua TV, Liberdade L, programa Esporte Livre, com a direção-geral de Priscila Anacleto. Hoje a nossa homenagem a futebol amadoria-prequense, região com a camisa do Falco, né? São amigo Valdeir, fundado aí em 2010. Vamos ao rodado de domingo, dia 13, Dia dos Pais. Teremos aí muitos jogos aqui no futebol amadoria-prequense e toda a região. Começando pelo time do Falco, né? São amigo Valdeir, abraçando toda a equipe, nossa homenagem aí, compromisso do Falco, né? São amigo Valdeir, aquele abraço a toda a equipe aí, né? Desse time realmente que faz a diferença do futebol amadoria-prequense e toda a região. Vamos à rodada, finalmente o Falco vai enfrentar o arsenal do Furnas. Ah, no 9 da manhã, aí o Corinto da Primavera vai enfrentar a equipe dos jovens amigos. Corinto da Primavera, nosso amigo Sandro e jovens amigos futebol clube. O Palmeirinha da Perucada vai enfrentar o Olímpicos no campo do Alex, às 8 da manhã, no bairro Primavera, abraçando nosso amigo João. O Bruce, nosso amigo Rôzinho, vai enfrentar o Guarani Futebol Clube. O Esporte Clube Cangadu, nosso amigo Jadilson, vai enfrentar o Esporte Clube Bela Vista, lá em Junqueiro. O Flamenguinho do Catifus, nosso amigo de boa, vai enfrentar o Cruzeiro da Vila São José. Sinto como o Legão do Rancho, né? Com os dois quadros, a partir das 14h30, no próximo domingo, lá na Vila São José. O Jadil Esperança vai encarar o Armagedor. Os Forradões vai enfrentar o Cavaco Futebol Clube. O Internacional vai enfrentar o Leões, né? Inter do Canaã e o Leões Futebol Clube. O Barcelona do Zalha Babosa vai enfrentar o Ipiranga. O Clube dos Amigos vai enfrentar o Palmeiras. O Confiança vai enfrentar o Inocentes. O Escofes vai encarar o Inocentes da Lagoa da Canoa. O Arsenal da Cunapistra vai enfrentar o Leves. O Santo André vai encarar o Menino da Vila. O Náutico vai enfrentar o Força Jovem do Planalto. O Inter da Primavera, nosso amigo Jair, vai enfrentar o Cacimbas Futebol Clube. Inter da Primavera e Cacimbas Futebol Clube. O País do Sucesso, nosso amigo Patrão, vai enfrentar o Pavões. A Portuguesa da Baixada vai enfrentar o Corinthians da Boa Vista. O Juventus vai encarar o Vila Real Futebol Clube. E finalizando, o Universal vai enfrentar o Avelino Futebol Clube. TV Liberdade da L. A TV que respeita você. A TV de todos os esportes. Em nome de Alphiandre Solar, atacado aqui no varejo. Destaque Impressão Digital. Apoio técnico dele, Davi Félix. Só brinque para você. Futebol, a mudança para a quinta e região rodada do próximo domingo para você. Deixe um like e se inscreve no nosso canal. Com o Apoio técnico dele, Davi Félix.